A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, vamos lá! Ah, vamos lá! Tem que ir, né? A parte do jogo Vale os Miss Brawler e tal, né? Não, não Porque não tem nenhum pronto Eu não sei fazer nada aqui Aí! Pô, pegou uma vegetal Ahn? Sua vaca Eu não sei o que você tá Ah! Briga de Valesca Tem? Vale o pé Ai! Ahn? 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 O que? Só isso é que mata, né? Acho que é, sei lá. Que isso? Estou bem mal. Estou bem mal. Calou a boca. Ah, tu sabe. Não sabe o que você tá. Ah, tu sabe. Ah, tu sabe o que você tá. Ah, 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 ah. Não, não! É sim, é sim. É sério? Eu que pergunto, é sério? Eu só ia jogar um vegetal Caralho Bitch